Olá pessoal, sejam bem-vindos e saem de Mansão Vale da Serra. Hoje, cerimônia vai ser aqui na Mansão Vale da Serra, no Vinta Tercerica da Serra. Veja que não temos convidados para não ficar escutando Ei, Som, Som, Teste. Todo equipamento de som já está devidamente montado. Hoje será o dia da Juliana e do Rodrigo. Juliana e Rodrigo, equipamento já montado, orquestra prontinha. Só aguardando agora o início. Música 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 Música